Bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Dani Garrotti. Eu tô sumida aqui dos nossos DIYs, mas eu tenho muitas ideias e essa semana a gente vai voltar com tudo. Bora, bora! Bom, gente, hoje eu tenho essa tag gigante aqui, que eu comprei na Dollar Tree e eu também comprei essas mini sacolinhas que eu vou usar pra nossa decoração hoje dessa peça. Uma ideia bem bacana e vocês vão ver aqui agora comigo. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. São três sacolinhas, ó, tá vendo? E eu quero usar a parte decoradinha das bags. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, a princípio eu ia pintar aqui, mas eu achei tão bonito assim, tão legal essa peça, isso aqui não vai ficar aparecendo muito, vocês vão entender por quê, mas eu resolvi não pintar. Eu vou fazer, vai ser bem simples, vai ser um porta-treco e eu vou fazer assim mesmo como tá. Então, agora eu vou posicionar, ó, as minhas bags ou bolsas aqui, tá vendo? E vou colar. E eu vou utilizar a cola quente, pessoal, que é fácil, rápida, né? Ela cola rapidinho. Então, eu vou colar as laterais primeiro. Eu colo aqui em cima, na parte de trás também, eu vou fazer isso dos dois lados. E vou usar meu protetor de dedo, de silicone, pra eu poder mexer com a cola sem queimar o dedo. Esse protetor é maravilhoso, gente. Eu comprei na Dollar Tree, paguei um dólar, vem três. Eu não sei se aí no Brasil tem, mas se tiver, vale muito a pena a gente comprar. Esse lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colar todas as laterais, depois a parte de cima. E o nosso porta-treco, ó, tá tomando forma já. Eu vou colar aqui também as laterais dos dois lados, pra ficar com o acabamento mais bonitinho. Eu achei que esse desenhinho de triângulo da sacolinha ficou muito, muito charmoso. Achei que combinou pra caramba, por isso eu não quis pintar a madeira. E agora, pra enfeitar, vou usar esses quadradinhos e um barbantinho. E olha que rápida e fácil e linda, né? Ficou aí a nossa decoração, o nosso porta-treco. Eu amei, achei essa ideia bem bacana, bem prática, bem fácil. Foi algo que eu mesma tive a ideia e achei bem bacana pra mostrar pra vocês, né? Vocês podem pegar aí o que vocês tiverem aí, sobrando em casa, e fazerem um porta-treco desse. Se por acaso vocês se inspirarem nessa ideia, me marca no Instagram, que eu vou adorar ver o que vocês fizeram. E vou colocar vocês no meu Stories. Pra esse próximo DIY, eu vou usar essa veneziana que vocês já conhecem, que aparece bastante aqui nos finais dos meus DIYs com decoração. Eu resolvi dar uma cara nova pra ela. E eu vou deixar no final aqui do vídeo, o vídeo com passo a passo, pra quem se interessar em fazer essa veneziana. Pra dar uma cara nova na minha veneziana, eu vou usar aquele decalque que vocês já viram algumas vezes aí que eu usei. Eu vou posicionar e vou ver como é que fica melhor, e bora lá pra gente decalcar. E eu decidi recortar o decalque e fazer a minha montagem. O final desses decalques é isso, ele já vem com os quadrados certos pra gente poder cortar certinho. E a gente, se não quiser usar inteiro como ele vem, a gente pode fazer as nossas montagens. Aqui eu vou cortar as laterais pra ele encaixar certinho na veneziana. E no final vocês vão ver que dá super certo e vai ficar uma graça. Resolvi cortar com o estilete pra encaixar melhor e vai dar um resultado bem bacana. Eu adoro usar esses decalques porque a gente pode decalcar na madeira, a gente pode decalcar em vidro, em várias superfícies e fica muito lindo. Aqui nos Estados Unidos eu compro pela Amazon ou pelo Etsy, e aí no Brasil eu creio que vocês achem também. E olha que lindo que fica o efeito do decalque na madeira, gente. Dá um ar envelhecido, né? Dá um ar de coisa antiga, de vintage, muito bacana. E agora eu resolvi fazer uma composição com as flores. Eu vou cortar as florzinhas e vou posicionar até eu achar a posição que elas se encaixam melhor, que fica mais legal. E agora eu vou fazer uma composição com as florzinhas. E aí 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 E daqui a pouco, gente, vocês vão ver que lindo que fica esse efeito com as flores. E para terminar, eu achei essa parte, essa pontinha, digamos assim, que eu resolvi colocar e eu achei que vai dar um charme muito bacana para a veneziana. Para dar um acabamentinho final. Gente, se vocês não conseguirem achar esse tipo de decalque na internet, vocês podem fazer uma decapagem com guardanapo também, que dá um efeito super parecido e fica lindo. Comprar uns guardanapos aí que vocês curtam, que vocês gostem, que combinem com a decoração de vocês. Fica super legal esse efeito. E olha que efeito lindo, gente. E eu vi essa florzinha perdida por aí, tentei encaixar, mas a composição já estava bonita. Então eu resolvi não colocar. E o resultado foi esse, pessoal. O que vocês acharam? Escreva aqui nos comentários se vocês curtiram, se vocês gostaram da veneziana assim. Ou se vocês preferiam ela de cara limpa como ela estava antes. Eu amei. Eu achei que ficou muito linda. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho